Oi pessoal, o nosso Bom de Santos desta semana tem muitas dicas e atrações. O Bravo, segundo o Festival de Música Orquestral de Santos, apresenta na sexta, a noite de gala, com concerto gratuito da Orquestra Acadêmica formada pelo projeto e com participações especiais. Sábado, Santos recebe o espetáculo Casa de Noel, um Natal Brasileiro. O musical ao vivo com papai e mamãe Noel, cantores e panetone banda vai emocionar crianças e adultos com um super show gratuito na Praia do Gonzaga. E a 13ª edição da apresentação Aleluia é Natal vai reunir três corais na Pinacoteca Benedito Calisto, um belíssimo espetáculo de vozes gratuito. E as inscrições para o Ilumina Santos 2017 encerram neste domingo. Bora caprichar na decoração e iluminação natalina da sua casa ou prédio para participar do concurso. O vencedor da categoria Edifícios Residenciais vai ganhar um carro zero quilômetro. E aí, gostou das dicas? Então acesse o portal turismosantos.com e confira todas as informações completas, além de outros eventos e shows, roteiros, o que você quiser para curtir neste fim de semana. Um beijo e até a próxima semana! E aí